Queridos irmãos, queridas irmãs, bem, nesta semana o Centro Dom Bosco no Brasil publicou uma aula na qual eles dizem que eu, Frei Tiago de São José, estaria atraindo muitas pessoas para o sede-vacantismo. Então eu gostaria de responder com essa conferência hoje, explicando primeiramente que nós não estamos defendendo nenhuma doutrina diferente da doutrina católica e que nós, de forma alguma, temos alguma intenção sismática, uma vez que o nosso objetivo é permanecer na verdadeira Igreja de Cristo. Então é por isso que nós evitamos nos apresentar como sede-vacantistas, porque isso pode dar a impressão para as pessoas que nós estamos fazendo uma Igreja paralela ou que nós estamos querendo ser um grupo sectário falando uma própria doutrina que é diferente da doutrina da Igreja. Mas de forma alguma esse é o nosso objetivo. Ao contrário disso, nós estamos querendo mostrar para as pessoas que hoje nós estamos dentro de uma grande impostura e essa impostura liderada por pessoas que se apresentam como papas. E isso não é impossível e nem é tão difícil de você perceber quando você tem uma sincera honestidade e um desejo de conhecer a verdade. Então nós somos simplesmente católicos e a maioria das pessoas não sabe, mas nós deveríamos sempre entender que ser católico não é simplesmente frequentar ali uma Igreja que tem a placa oficial de Igreja Católica. Mas eu tenho que ser católico é ser batizado e professar a fé católica integralmente. E se eu não tenho essa fé, eu não sou católico verdadeiro. E na medida em que nós estamos dentro dessa conclusão, nós defendemos isso com argumentos. Entretanto, todos esses grupos que partem do princípio que nós podemos ter papas heréticos, ou seja, que a heresia pode fazer parte da vida do sucessor de Pedro e do vigário de Cristo, então eles se consideram também, obviamente, pessoas que estão acima do Papa. E dizem que não julgam o Papa, mas afirmam claramente que ele é Papa e que ele está ensinando erros ou que ele está fazendo coisas contrárias àquilo que a Igreja Católica pede. Então é nesse ponto que nós procuramos então esclarecer as pessoas de boa vontade para que eles percebam que esse tipo de doutrina é herética. E essa heresia foi combatida também na Igreja, principalmente no século XVIII, no século XIX, e ela tem o nome de galicanismo. Então o galicanismo é essa doutrina que consiste em dar longas explicações para dizer que é possível que um Papa esteja ali ensinando o erro e que ele continue no pontificado, etc. Normalmente essas pessoas ou não aceitam ou ignoram algumas partes dos documentos do Conselho Vaticano I e normalmente essas pessoas evitam citar o magistério da Igreja, porque eles têm uma tendência de desprezar o magistério. Então da mesma forma como eles desprezam uma encíclica de Bergoglio, eles também desprezam uma encíclica de Pio IX, porque para eles um Papa não é tão infalível quando ele ensina, a não ser quando ele está num pronunciamento muito solene, que pode acontecer uma vez na vida ou nem mesmo isso. E essa corrente de pensamento, que é o galicanismo, ela tem três ideias falsas. A primeira ideia falsa é do ponto de vista histórico, porque para eles houve na história muitos Papas que ensinaram heresias. Então esse erro histórico está baseado em falsos documentos que foram divulgados por inimigos da Igreja e que foram muito bem aproveitados pelo galicanismo, que procurava sempre fortalecer a sua posição e enfraquecer a autoridade do Romano Pontífice. Depois o segundo erro é de ordem disciplinar, porque eles se dizem resistentes. Quer dizer que eles julgam possível você desobedecer um Papa e você resistir a um Papa sem que isso incorra em nenhum problema e nenhum pecado. E o terceiro erro do galicanismo é de ordem doutrinária, porque como eu disse, eles não aceitam o Conselho Vaticano I, eles dizem que o Papa pode ser infalível, mas com uma condição muito extraordinária. Em outras palavras, ele não é infalível coisa nenhuma, porque normalmente ele vai ensinar erros e somos nós os teólogos que vamos dizer quando ele está acertando e quando ele está errando. E isso é falso, porque a Igreja Católica ensina que o Papa é o mestre da fé. E tudo o que ele ensina deve ser acolhido como doutrina da Igreja Católica. Portanto, nós somos obrigados a acolher tudo aquilo que o Papa ensina, mesmo no seu magistério ordinário. Então, quer dizer que nós estamos sustentando esse debate, não porque nós somos contra essas pessoas. Aliás, nós podemos admirar muitas coisas que eles fazem, nós podemos ver o zelo, nós podemos ver o desejo de transmitir uma doutrina, de ensinar, de trabalhar para a fé, de denunciar muitas coisas que eles percebem que são erradas. Mas nós somos obrigados também a mostrar que essas pessoas ainda não estão na fé católica integral. E eu mesmo ensinei de uma maneira galicana durante algum tempo, na medida em que eu estava percebendo que estava acontecendo tudo isso na Igreja, mas que nós não poderíamos aceitar esses Papas, que eu pensava na época que eram verdadeiros Papas, enquanto eles nos impunham à Missa Nova, os textos do Conselho Vaticano II, por exemplo, ou outros textos ou outras encíclicas que nos levassem a uma contradição com aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. Então, quando nós percebemos isso, a gente procura estudar, procura refletir melhor e nós percebemos também que ensinar de forma galicana faz a pessoa cair sempre em contradição, porque você luta contra a própria Igreja. Então, entre essas pessoas, nós encontramos, às vezes, aquela atitude de respeito, de veneração, dizendo, ah, porque o Santo Padre fez isso, ah, porque o Papa, rezemos pelo Papa, e depois, num outro discurso a seguir, ele está dizendo, mas ele é herético, ele está fazendo coisas erradas, nós temos que denunciar isso. Então, quer dizer, você fica sempre naquela contradição, você não sabe qual é a referência da fé. Então, é por isso que nós devemos ter esse zelo de conhecer melhor a doutrina católica, para nós aplicarmos essa mesma doutrina na situação concreta que nós estamos vivendo e chegarmos a uma conclusão que não tenha nenhuma contradição. Então, diante disso, eu convido as pessoas a refletir sobre esse pronunciamento de Dom Marcel Lefebvre, que foi o fundador dessa fraternidade São Pio X, que acabou sendo a grande referência do galicanismo na luta contra esta apostasia após o Vaticano II. E vamos, então, analisar essa declaração que Monsenor Lefebvre fez no seminário de Econi, em 21 de novembro de 1974. Então, assim ele expressa sua indignação contra os erros que estavam surgindo na época. Ele diz, aderimos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma à Roma católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a conservação desta fé. A Roma é eterna, mestra de sabedoria e da verdade. Então, aqui é uma palavra bonita. Nós aderirmos a essa Roma eterna, que é mestra de sabedoria e de verdade. Mas eu pergunto, quem assume essa pessoa? Quem está por trás dessa Roma que é mestra? Então, é sempre o Papa. Não tem como você falar que a Roma é mestra de sabedoria e de verdade, se o Papa que está ali governando a igreja em Roma, não é mestra nem de sabedoria e nem de verdade. Entretanto, ele diz, negamos e sempre temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente no Conselho Vaticano II e depois do Conselho em todas as reformas que dele surgiram. Ora, aqui eu pergunto, quem assume essa pessoa, essa pessoa mística, essa pessoa jurídica, essa Roma que ele está dizendo aqui, de tendência neomodernista e neoprotestante? Quem está ali? É um Papa. Então, se existe uma Roma de tendência neomodernista e neoprotestante, existe também, por trás dela, um Papa de tendência neomodernista e neoprotestante, que governa a igreja naquele momento desde Roma. Mas, a doutrina católica, ela mesma, nos diz que é impossível um Papa ter tendência neomodernista e neoprotestante. Porque quem é modernista ou quem é protestante está fora da igreja. Então, claramente, ele estaria excomungado e, portanto, ele não teria autoridade nenhuma para ensinar a doutrina dentro da igreja. Então, Dom Lefebvre vai dizer que essa nova Roma de tendência neomodernista e neoprotestante é a responsável pela demolição da igreja, pela ruína do sacerdócio, pela destruição do santo sacrifício e de todos os sacramentos, pelo desaparecimento da vida religiosa e pela implantação de um ensino naturalista nas universidades, nos seminários, na catequese, no ensino surgido do liberalismo e do protestantismo, condenado inúmeras vezes pelo magistério solene da igreja. Então, é aqui que eu pergunto. Um Papa verdadeiro pode ser responsável por tudo isso? Mas, continua Monsenhor Lefebvre dizendo que nenhuma autoridade, nem sequer a mais elevada da hierarquia, ou seja, um Papa, pode obrigar-nos a abandonar ou diminuir a nossa fé católica. Obviamente. Então, nós não poderíamos nos submeter a um Papa que fosse responsável por todas essas coisas. Então, é essa contradição que permaneceu como uma angústia no coração de Monsenhor Lefebvre e ele, durante toda a sua vida, realmente, ele questionava isso. Então, é por isso que ele continua dizendo nessa sua declaração que se certa contradição se manifestar em suas palavras, em suas ações, bem como nos atos dos dicastérios, escolheremos o que sempre foi ensinado e nos faremos surdos diante das novidades destruidoras da igreja. Então, aqui, eu ainda gostaria de explicar que não é questão nossa de escolher o que nós vamos seguir. Ah, se o Papa está ensinando o erro, então nós vamos escolher ficar com a igreja antiga. Não é uma questão de escolha. É uma questão de discernimento. Se o Papa está ensinando o erro, devemos prestar atenção nisso, porque ele pode ser um impostor. Porque a igreja declara que isso não é possível segundo a assistência que Cristo prometeu para a sua igreja. E ninguém pode ser surdo, como ele diz aqui, diante de um ensinamento de um Papa que é legítimo e verdadeiro. Nós não podemos ignorá-lo. Nós temos que segui-lo. Nós temos que acolhê-lo. Nós temos que ser obedientes. Então, é nesse sentido que o debate contra essa posição, resistir, mas reconhecer aquelas autoridades, vai se desenvolvendo. Então, o Monsenhor Lefebvre, ainda nessa sua declaração, ele convida a esperar que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que obscurecem o céu da Roma Eterna. Então, de fato, isso aqui faz parte de um anseio, de uma esperança que ele tem, que essas coisas sejam esclarecidas. Mas, eu diria que se há trevas sobre o céu da Roma Eterna, logo, há um Papa ilegítimo que está ali, trazendo essa treva, trazendo essa escuridão junto com ele. Porque é ele que governa essa estrutura. Então, não é a luz da tradição que vai dissipar essas trevas. Mas, é a luz da verdadeira doutrina do magistério da igreja que vai nos dar o conhecimento da verdade sobre esse assunto. E, assim que nós tivermos um Papa verdadeiro, a questão será definitivamente resolvida. Então, por enquanto, nós temos a solução do ponto de vista doutrinário, mas somente com a autoridade de um Papa verdadeiro é que nós vamos ter a solução do ponto de vista da eficácia, daquilo que é preciso ser feito para destruir essa impostura que foi implantada ali na Sé de Pedro. Então, é por isso que eu proponho que as pessoas pensem melhor sobre essa questão, porque eles estão dizendo que é o mesmo Papa, o mesmo Santo Padre, o mesmo vigário de Cristo que está destruindo a fé, que está perseguindo a tradição, que está destruindo o catolicismo, que está fundando uma nova igreja. Ora, tudo isso não faz o menor sentido, porque não é possível que um Papa seja assistido por Cristo e, ao mesmo tempo, seja o autor de toda essa destruição. Então, é por isso que nós citamos sempre essa passagem do profeta Zacarias, que nos diz Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quer dizer que, na medida em que nós ficamos sem Papa, todas as ovelhas se dispersam e nós, então, ficamos com várias posições diferentes diante do problema. Por um lado, há aqueles que seguem e obedecem tudo o que diz o Vaticano II e os piores erros de Francisco. Há aqueles que seguem uma parte, mas negam outras. E, assim, graus diferentes até chegar naqueles que não seguem nada. Então, por isso, nós devemos concluir que é o fato mesmo de não termos um Papa legítimo que leva as pessoas a essa confusão e a essa divisão completa. Porque o pastor foi ferido e as ovelhas realmente foram dispersas. Mas, aqui, nessa palestra do Santo Dom Bosco, eles vão citar um famoso teólogo que foi o cardeal Belarmino. E o cardeal Belarmino estaria afirmando no seu livro Disputas sobre a fé cristã e sobre o romano pontífice que é possível nós resistirmos a um Papa. Então, inclusive, São Roberto Belarmino, que é doutor da igreja, vai aqui, nessa sua argumentação, citar o teólogo Torquemada que escreveu no capítulo 106 do seu livro Suma de Eclésia, que explicou, nesse seu livro Suma de Eclésia, no capítulo 106, Qual seria a maneira correta de resistir a um Papa que comete escândalos na sua maneira de agir? Então, perceba bem a diferença. Um Papa que faz escândalos e que causa prejuízo para a igreja na sua maneira de agir, que pode, por sua vez, ser resistido pelos bispos ou pelas autoridades da igreja, e a diferença de você resistir ao ensinamento de um romano pontíquico. Então, é por isso que eu faço questão aqui de mostrar para o Centro Dom Bosco que, segundo a edição que eles mesmos fizeram no capítulo 30, que é justamente duas páginas seguintes daquela página que foi lida, que aqui se demonstra bem claro que não é possível resistir jamais ao ensinamento de um Papa. Então, nós, inclusive, verificamos ali nesse livro do Torquemada o que ele estava se referindo e nós vemos claramente que ele fala de alguém que está com uma conduta escandalosa. Então, se você tem um Papa com uma conduta escandalosa, existe um procedimento de resistir a ele. E isso é perfeitamente lícito, como São Roberto Belarmino vai explicar aqui até o capítulo 29. Mas é diferente daquele tema que vai tratar no capítulo 30, dessa mesma edição aqui no Centro Dom Bosco, portanto, página 423. Ele pode verificar bem que esse capítulo está ali. E ele não soube diferenciar o Papa de conduta escandalosa, que é o debate anterior, para um Papa que estava ensinando heresias, que é o caso do capítulo 30. E ali é que São Roberto Belarmino vai mostrar aqui claramente, dizendo que os santos padres ensinam de comum acordo que os hereges não somente estão fora da igreja, como carecem ipso facto. Quer dizer, pelo próprio fato dele ser herético, ele já fica sem qualquer jurisdição e qualquer dignidade eclesiástica. Então, ele não precisa mesmo de um julgamento ipso facto, pelo fato de ele estar pregando heresia, a igreja já vê nele um Papa ilegítimo, ou seja, alguém que não tem nem a jurisdição e nem a dignidade eclesiástica para se apresentar como vigário de Cristo. Agora, eles questionam ali também nesse vídeo por que nós combatemos tanto a posição RR, ou seja, o galicanismo, a posição deles, a posição da fraternidade, muito mais até do que o modernismo. E eu explico porque de fato acontece isso mesmo no procedimento normal da história da igreja que muitas vezes é necessário você combater com mais veemência os erros que são mais sutis. Porque já tem muitas pessoas que combatem o pecado da carne ou que combatem o protestantismo ou que combatem outros erros graves e que são mais visíveis. mas há poucas pessoas que combatem com propriedade o erro violento porém sutil do galicanismo. Então é por isso que nós estamos ali ensinando essas coisas de forma insistente porque nós estamos defendendo a doutrina santa do papado. E essa doutrina santa do papado é que me diz que Francisco não é papo. É simplesmente isso. Não é nem um teólogo nem a minha cabeça nem uma inspiração do alto simplesmente a doutrina católica formulada em todos os tempos seja pelo magistério ou seja defendida pelos santos padres da igreja que vai me dizer que não é possível alguém ter o sumo pontificado e ao mesmo tempo pregar abertamente as piores heresias como acontece no caso de Bergoglio. E eles dizem ainda nessa mesma aula ali do Centro Dom Bosco que a bula unam santa do Papa Bonifácio VIII não fala de uma obediência sem limites. Então agora vamos ali no próprio texto da bula unam santa onde o Papa vai dizer que esta autoridade ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida ela não é humana mas ela é de Deus. Então perceba bem a diferença da autoridade do Papa e da autoridade de qualquer outro bispo de qualquer padre de qualquer autoridade sobre a terra. Todas as outras autoridades elas têm o seu vínculo com a autoridade do Papa na medida em que a autoridade do Papa é a autoridade suprema e é ela que faz com que as outras autoridades sejam legítimas na medida em que essa autoridade não vem dos homens mas ela é dada diretamente por Deus. Então por isso que continua aqui a bula dizendo que ela foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele que ele mesmo Pedro a rocha confessou quando o Senhor disse a Pedro tudo o que ligares assim quem resiste a esse poder determinado por Deus resiste a ordem de Deus. E daí eles vêm dizer inclusive que a fraternidade é submissa ao Papa e que Monsenhor Lefebvre também sempre foi submissa ao Papa mas eu pergunto onde que eles são submissos ao Papa? Veja o que aconteceu por exemplo em 1988 quando Monsenhor Lefebvre sagrou quatro bispos em total desobediência e desacordo com o Papa então eu digo se ele João Paulo II era um verdadeiro Papa em 1988 então Monsenhor Lefebvre cometeu um ato de sismo e ele foi insubmisso ao Papa Ora uma vez que o próprio João Paulo II excomungou aquelas pessoas todas que participaram daquele evento e escreveu um motoprop que se chama Ecclesia Dei Afflict ou seja que a Igreja de Deus estava aflita de ver aquele ato de sismo e de desobediência então quer dizer o seguinte não existe uma pessoa mística de um Papa que está por aí e que a gente obedece essa pessoa mística se existe um Papa verdadeiro em Roma é ele que tem que dizer se eu estou agradando ele ou não se eu estou obedecendo se eu estou fazendo as coisas que ele está pedindo ou não é o critério dele então quer dizer que eles ensinam uma doutrina perigosa segundo a qual alguém pode fazer o contrário do que o Papa está mandando mas ele está ao mesmo tempo sendo fiel e obediente a ele na medida em que ele está obedecendo a doutrina que ele conhece mais do que o Papa e obedecendo essa doutrina já está tranquilo mesmo que o Papa esteja triste doente porque ele está sendo agredido não importa o que importa é que essa pessoa descubra uma forma de ter acesso a essa doutrina superior e ela obedecer essa doutrina superior ela obedece melhor o Papa do que se ela estivesse ali realmente agradando ele pessoalmente então essa frase não tem nenhuma razão e nós poderíamos até perguntar para que serve o Papa então para que ele está ali pensando raciocinando rezando se ele não é capaz de ter discernimento nenhum na medida em que a pessoa pode ali fazer tudo independente do Papa e ainda dizer que está sendo submito pois segundo o critério dessa pessoa ela estaria fazendo tudo tudo o que a igreja pede mesmo fazendo o contrário do que o Papa está pedindo então isso não é o catolicismo me desculpem mas isso não tem referência com a fé católica entretanto eles vão dizer ali também que São Paulo teria resistido a São Pedro e eles insinuam que essa resistência de São Paulo aconteceu porque São Pedro estaria ensinando uma falsa doutrina entretanto se nós analisamos o que o próprio Santo Tomás de Aquino diz aqui na Suma Teológica na questão 33 no artigo 4 ele está explicando claramente que de fato São Paulo resistiu a autoridade superior do Papa ou seja de Pedro porque Pedro estava fazendo ali alguma coisa que poderia trazer um prejuízo para a fé então veja bem que esse caso é bem interessante na medida em que São Pedro estava cometendo um escândalo ou seja estava tendo uma atitude como nós já explicamos bem que era a sua conduta que era repreensível e por isso São Paulo de forma reverente respeitosa chamou São Pedro e disse olha você não pode fazer isso porque isso está trazendo prejuízo vai trazer escândalo para as pessoas e as pessoas vão ter prejuízo na fé então veja bem que a conduta dele que é repreensível não é um ensinamento São Pedro de forma alguma estava ensinando alguma coisa dizendo olha vamos abandonar isso vamos seguir a recircuncisão não ele estava tendo uma conduta ali que era uma conduta assim meio dúbia de querer ser conivente com uma atitude de certas pessoas e nessa conduta ele foi repreendido ou seja houve uma resistência da parte de São Paulo e isso é perfeitamente compartilho com aquilo que nós explicamos aqui na doutrina de São Roberto Belarmino a respeito de um papa como diz também o teólogo Torquemada que está com a sua conduta escandalizando as pessoas então ele vai ser repreendido ali por aquelas autoridades que foram constituídas para isso entretanto é algo completamente diferente aquilo que acontece quando se trata de um papa que ensina o erro porque como a doutrina da igreja nos mostra que não é possível um papa ensinar o erro ou pelo menos não é possível que ele ensine o erro e continue sendo papa então nesse sentido nós não resistimos mas nós simplesmente aderimos a essa constatação de que aquela pessoa o impostou e que ele está ali de forma ilegítima na medida em que ele já perdeu esse seu poder y facto então é assim que nós entendemos também aquilo que nós acabamos de dizer sobre a bula unam santa de bonifácio oitavo e aqui ele diz claramente que nós devemos obedecer a esse poder e quem resiste ao poder do papa resiste à ordem de deus então é por isso que nós fazemos questão também de citar esse prefácio desse livro que é a história da infalibilidade de todos os papos do padre Constant quando ele vai dizer o seguinte que há 1800 anos o filho de deus disse para um pescador da galiléia tu és Pedro e sob esta pedra deficarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela essas palavras que simultaneamente contém uma instituição uma profecia e uma promessa não devem ser negadas a igreja e o papa seu chefe visível tem sido continuamente perseguidos mas a ajuda divina nunca lhe faltou os inimigos da igreja escolheram o papado como ponto focal dos seus ataques mas é o papado que deveria receber os tributos mais gloriosos aqui nós percebemos que é necessário nós defendermos a igreja católica começando por defender o papado e ele continua citando um protestante que chegou a seguinte conclusão queremos salvar o nosso cristianismo então vamos para uma igreja que sabe o que são as escrituras uma igreja que diz como que os ministros devem ensinar e aquilo que os fiéis devem aprender uma igreja onde a uniformidade do culto é observada onde tudo é elevado e onde tudo está em harmonia com o coração e a adoração ou onde um poderoso líder espiritual não se inclina diante dos poderosos da terra mas apenas diante de Deus onde as paróquias ainda retém a fé a disciplina os costumes religiosos e onde a igreja está realmente construída sobre uma rocha contra a qual as portas do inferno não prevalecerão relutamos em nos separar da casa de nossos pais porque quem está dizendo aqui é um protestante que Luteran não queria deixar a tradição dos seus pais da sua igreja da sua fé protestante mas ele diz devemos nos separar voltemos para o Papa então essa é a conclusão de uma pessoa sensata se o Papa é legítimo nós temos essa igreja que ele está descrevendo aqui e se essa igreja que ele está descrevendo aqui a verdadeira igreja católica tem um chefe supremo e infalível esse chefe supremo e infalível se chama Santo Padre se chama Papa e nós estamos sempre com ele mas se ele não é infalível e se ele ensina os piores erros quando que um protestante hoje em dia diria igual esse do século XIX voltemos para um Papa de forma alguma ele vai dizer fujamos desse Papa portanto um católico não pode jamais resistir a um Papa senão ele se torna sismático e de fato citando aqui a carta encíclica quarto supra do Papa Pio IX todos aqueles que obstinadamente resistem aos legítimos prelados da igreja especialmente ao supremo pastor de todos e se recusam a cumprir suas ordens não reconhecendo sua dignidade sempre foram considerados sismáticos pela igreja católica e também o Papa Leão XIII diz na sua encíclica sapiência cristiana que quanto a determinação dos limites da obediência não imagine alguém que basta obedecer a autoridade dos pastores das almas e sobre todos do pontífice romano nas matérias de dogma cuja rejeição pertinaz traz consigo pecado de heresia mas é necessário também que os cristãos contem entre os seus deveres o de se deixarem reger e governar pela autoridade e direção dos bispos e principalmente da séria apostólica efetivamente das coisas contidas nos divinos oráculos umas referem-se a Deus e outras ao mesmo homem e aos meios necessários para chegar a sua eterna salvação ora nessas duas ordens de coisas isto é quanto ao que se deve crer e ao que se deve fazer ou seja a fé e a moral compete por direito divino à igreja e na igreja ao romano pontífice determinado e eis a razão porque o pontífice deve ter autoridade para julgar o que está contido na palavra de Deus que doutrinas concordam com ela e quais delas desdigam e do mesmo modo determinar o que é bem e o que é mal e o que se deve fazer e o que se deve evitar para conseguir a salvação eterna se ele não pode fazer isso o papa não seria intérprete infalível da palavra de Deus então se nós lemos esse documento do magistério com atenção nós vamos perceber aqui que está bem claro ou nós consideramos o papa o único intérprete infalível da palavra de Deus e o único guia seguro da vida do homem ou nós perdemos a fé católica e ainda continua o papa Pio IX dizendo que trata-se da obediência que deve ser dada ou negada a ser apostólica trata-se de reconhecer o seu poder supremo também nas vossas igrejas pelo menos do que diz respeito a fé verdade e disciplina quem o nega é um herege e aqueles que a reconhecem mas orgulhosamente se recusam a obedecê-la quer dizer os galicanos que ele cita claramente são dignos de anáfora e ainda Pio IX numa outra encíclica que foi feita especificamente contra os galicanos chamada intermultíplicas vai dizer que esta cátedra é o centro da verdade e da unidade católica isto é é a cabeça a mãe e mestre de todas as igrejas as quais se deve oferecer toda a honra e obediência e para continuar ilustrando isso uma vez que nós já citamos o magistério da igreja vamos também citar o cardeal Biot que diz que o que não é membro não pode ser a cabeça e assim um homem sem fé como no caso de um herege não é membro da igreja portanto não é chefe da mesma e por isso visto que um papa não é outra coisa que o chefe da igreja pelo próprio fato de ele se tornar infiel ele se torna não papa e esta é a razão pela qual sob diferentes teorias outros teólogos dizem que quando o papa se torna um herege ele é privado do papado ipso facto pela lei divina que distingue os fiéis dos infiéis e quando por isso é deposto pela instrumentalidade da igreja o papa não é julgado e não é deposto mas aquele que já foi julgado e aquele que já foi deposto como ele tendo se tornado infiel por vontade própria foi transferido para fora do corpo da igreja e já está julgado e já está deposto então esse tema é interessante e essa questão foi inclusive levantada dentro do próprio debate do primeiro concílio do Vaticano quando ali um cardeal perguntou o que fazer com o papa se ele se tornar um herege e foi respondido que nunca houve tal caso mas que deveria ser feito um concílio de bispos para depô-lo por heresia pois a partir do momento que ele se torna herege ele não é mais o chefe e nem mesmo um membro da igreja a igreja a partir desse momento não é mais obrigada a ouvi-lo quando ele começasse a ensinar uma doutrina pois a igreja já sabe que ele vai ensinar uma doutrina falsa e ele deixa de ser papa sendo deposto pelo próprio Deus então é interessante aqui esse comentário para mostrar que existem dois momentos o momento em que esse tal papa começa a ensinar uma heresia e portanto ele já está ali mesmo sendo deposto y facto e nós não somos mais obrigados a obedecê-lo nem a seguir a partir desse momento porque ele já está ali claramente manifestamente ensinando algo contrário a fé católica mas a igreja posteriormente vai organizar esse conceito justamente para formalizar aquilo que já aconteceu no próprio fato no próprio dia que ele ensinou algo contrário a fé então eu admito que existam muitas dificuldades muitos problemas de ordem subjetiva em você adotar essa posição porque você perde muitas coisas se você é um sacerdote você fica completamente sozinho você fica na rua muitas vezes nós não podemos confiar em muitos grupos que estão adotando essa posição nossa hoje e nós encontramos realmente muitas pessoas que partem por um sectarismo que se tornam muito radicais que perdem até mesmo a caridade mas nós não devemos nos preocupar com essas questões subjetivas porque isso nós resolvemos num segundo momento mas a coerência do princípio nos leva primeiro a aderir a verdade conforme ensinado pela igreja e depois nós vamos saber se nós vamos conseguir ou não resolver outras questões secundárias que estão ligadas com essa posição que é decorrente da doutrina católica de considerar que essas pessoas não são papas verdadeiros então alguns também me acusam de estar tirando a esperança das pessoas mas é justamente o contrário nós estamos mostrando que você não pode colocar esperança em coisas falsas igual aí muitos ficaram com a esperança de que francisco estava consagrando a russa quer dizer coisa que não tem fundamento você tem que colocar a sua esperança onde realmente existe uma esperança e nós sempre procuramos mostrar que Deus nunca abandona a sua igreja e que mesmo que ele permita que a sua igreja passe por essa situação tão grave hoje em dia como ele permitiu também que o seu filho fosse levado ao suplício da cruz de forma alguma ele abandonou o seu filho e ele o ressuscitou todos mortos da mesma forma ele não abandona a igreja mas ele vai restaurar a igreja e por isso para concluir eu cito essa passagem do livro que fala sobre a vida do Frei Agostinho Maria do Santíssimo Sacramento que era um padre carmelita do século XIX judeu convertido e profundamente devoto do Papa então ele dizia que desde a sua conversão ele havia recebido essa graça de ter uma total dedicação ao papado e ele foi várias vezes recebido em audiência por Pionon que inclusive o enviou para restaurar a ordem do Monte Carmelo na Inglaterra em 1862 então uma vez que ele vinha na fila da comunhão para comungar nas mãos de Pionon ele dizia eu desejaria por um ato de amor imenso lhe dar o tributo digno da sua honra reparando todos os ultrajes com que ele é ofendido e minha fé contemplava Jesus Cristo invisível no sacramento à medida em que o Papa estava lhe dando a comunhão e moralmente visível no seu vigário então veja bem como esse Padre mostra para nós a atitude verdadeira de um católico que reconhece no rosto do Papa Jesus Cristo ele mesmo que está moralmente visível na pessoa do seu vigário então nós não vamos jamais mudar o nosso entendimento mas nós pretendemos todos nós que somos carmelitas que temos essa devoção total à igreja e ao Papado nós pretendemos lutar até o fim para defender a Sé de Pedro contra todos esses impostores e nós exortamos as pessoas de fé e de boa vontade que nos escutam e que estão aprendendo essa doutrina que procurem entender que a partir desse conhecimento e desta fé nós temos todas as chaves e todos os recursos para enfrentarmos com dignidade essa crise gravíssima que se abate hoje pela igreja então eu convido aqueles que estão ali promovendo o centro Dom Bosco que revejam o seu posicionamento e que pensem nessa possibilidade de fazer um debate conosco e a romperem definitivamente com todos os herégeos impostores que ocuparam de forma ilegítima a cátedra de São Pedro Príncipe dos Apóstolos e que Deus pela intercessão deste mesmo São Pedro e de todos os papas nos dê sempre a coragem e a sua proteção Amém Amém